Os níveis dos Comandantes Yonkous são sempre algo fora das escalas de poderes, sendo superados somente pelos monstros em que lógica não se aplica. E o Zoro finalmente chegou lá, no seu momento de brilhar e dar um passo mais perto do seu grande sonho. Mas antes disso, ele deve passar por King, e aqui surge talvez algumas respostas que buscamos sobre Zoro e seu treinamento com Mihawk. Sua nova técnica pode ser uma dica preciosa sobre o mistério do seu olho fechado. Quero saber tudo sobre a técnica secreta de Mihawk, que pode ser ligada ao olho fechado, e que se Zoro dominar, ele se tornará o novo deus da espada? Então se liga que eu vou falar nisso, agora. Fala galera, eu vou ter o Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Espero que vocês estão, espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Uma das coisas que eu gosto muito em One Piece é que depois de ler o mangá, quando eu volto para o anime que está bem para trás, eu acabo relembrando de algumas coisas e fica muito legal fazer essas conexões. O episódio 1052 deu uma dica muito interessante sobre um poder potencial que o Zoro pode despertar e estar ligado diretamente ao seu olho. O segredo pra tudo isso, Mihawk. Então assiste esse vídeo até o fim porque tá muito legal. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever. Se você já é da pior geração, já sabe, né? Dispara o like pra dar uma força pra esse vídeo. Agora com vocês, tudo sobre One Piece 1052. Então vamos lá galera, nosso episódio ele começa com o desenvolvimento do Momonosuke criando as nuvens de chama. E ele e Yamato notam que aí ele está começando a desabar. Yamato se pega de surpresa ao pensar que o poder do Kaido está lentamente enfraquecendo e suas nuvens de chamas estão se tornando instáveis. Isso é uma parte muito importante galera. O Kaido levantando o Nigashima sim, exige esforços. E quando Yamato diz que os poderes do Kaido podem estar enfraquecendo, podemos ver aqui um Kaido bem ofegante na mesma cena. Apenas um pequeno detalhe e importância maior. O Luffy na luta contra o Katakuri, tivemos aquela infame cena do Katakuri se apunhalando pra nivelar os poderes com o Luffy. Mas contra o Kaido, ele estar ofegante agora é realmente para o deixar mais próximo dos níveis que o Luffy está atualmente. Porém feito de uma forma mais brilhante. O Kaido tancou o golpe de 15 pessoas. Alguns do nível de um comandante e mesmo um próprio imperador. Então o que você vê aqui são as configurações para a vitória do Luffy. Claro, sem tirar o mérito da sua conquista. Porque o Luffy já foi derrotado duas vezes. E o Kaido ainda vai ser uma fera insana mesmo sendo derrotado. No um contra um ainda daria Kaido. E eu realmente gosto do fato do Oda estar na verdade também dando uma explicação de como o Momonosuke ele pode evitar que a ilha de Onigashima caia. Ao invés de apenas dizer que ele pode fazer isso porque ele é um dragão como o Kaido. Isso também acaba tirando ele da luta. Já que não faz tanto sentido pedir para uma criança lutar contra a criatura mais forte do mundo. Sem nenhuma experiência anterior de batalha. Mas vamos para o que importa. Dentro de Onigashima, palco principal. Podemos ver que o King está atacando descontroladamente qualquer coisa à sua frente. E o Zoro ele é arremessado longe e o Frank consegue segurar o seu companheiro. King soando como um monstro absoluto nesse ponto. Sendo sincero, estamos prestes a ver aqui a melhor luta de um contra um do Zoro desde o Mr. One. Vemos que o King é transformado na sua forma híbrida. E ele parece um anjo das trevas. O Frank se oferece para ajudar, mas o Zoro diz que ele está bem. E eu quero ver Zoro solo. Mas também fiquei com vontade de ver aí a sua combinação e luta com o Frank. Seria uma dinâmica muito interessante. Ainda não vimos muito disso na série. As lutas do Sanji e do Zoro parecem ser os momentos mais significativos para o desenvolvimento de poder para ambos que vimos em todo o One Piece. E vamos focar um pouquinho mais no Zoro aqui. Porque é legal ver como o Zoro parece realmente superado no momento. Enquanto ele quebrou um pedaço da máscara do King. O King o mandou voando por toda a ilha. Estamos vendo aqui um novo escalão de oponentes que não vimos antes. E é bom lembrar que a recompensa do King está muito acima até mesmo do Katakuri. O homem que o Luffy teve que descobrir novas habilidades no meio de uma luta para conseguir superar. A melhor parte é que o Sanji também tem uma tarefa enorme nas mãos. O Queen ele é cômico, mas ele é um verdadeiro rolo compressor. Então fica fácil de antecipar que teremos um desenvolvimento mais profundo desses dois personagens acontecendo aqui. Situações críticas em que eles parecem derrotados. Luffy os inspirando a continuar. Momentos profundamente pessoais e introspectivos em que as asas do Rei Pirata encontram algo em si mesmas. Para estabelecer que o trio de monstros são uma força inegável a ser reconhecida no mundo de One Piece. A fúria do King se dá justamente pelo Zoro ter danificado a sua máscara. Os subordinados de alguns Piratas das Feras falam sobre toda essa raiva do King. Que ele está muito zangado. Já que ninguém na tripulação do Kaido nunca nem viu o rosto do King. E o King pula e voa em alta velocidade em direção ao Zoro. Utilizando um novo ataque chamado Tankyudon ou o Arco Imperial Vermilho. E o Zoro ele se defende utilizando Ultra Tiger Hunt. O Zoro consegue parar o ataque do King. E ainda consegue acertar a sua cabeça danificando ainda mais a sua máscara. Porém o ataque do King é muito superior e poderoso. E o Zoro é jogado novamente. Desta vez ele atravessa várias camadas das paredes. E finalmente é jogado para fora do castelo de Onigashima. Antes que ele possa se recuperar. King ataca Zoro novamente. Jogando ele literalmente para fora das bordas da ilha. Mas o Zoro reage a tempo e consegue retornar a ilha. Se impulsionando com um novo ataque. E finaliza dizendo que o ataque foi muito perigoso. Mas que o King deveria utilizar pelo menos uma espada para tentar matar ele. O que ele fez foi imperdoado. King finaliza dizendo que o mesmo vale para o Zoro. E a cena termina com a máscara do King destruída. E vemos parte do seu rosto surgindo. Também vemos uma tatuagem de padrão floral. Que remete obviamente as tatuagens Shandians. Mas também a tatuagem do Dragon. Eu quero que o Zoro evolua nessa luta diante dos nossos olhos. Uma coisa que eu sinto falta. E eu acho que vocês também são os flashbacks do Timeskip. Os ensinamentos dos macacos e do Meowth colocados em ação. Oda está aguardando esse momento para algo grandioso galera. Inclusive quando falamos das infames teorias sobre o olho do Zoro ter algum poder. Isso não dá para descartar ainda. Afinal como eu digo toda a teoria. Ela é canônica até que o autor prove o contrário. Mas esse episódio me trouxe uma luz interessante. Sobre porque o Oda pode estar mantendo todo esse mistério do olho do Zoro. De ser algo que ele planejou há muito tempo. E mesmo quando seu mestre o autor de Samurai X. Pergunta a ele porque o Zoro tem somente um olho em uma entrevista bem recente. O Oda mantém segredo. Mas vamos lá. Se existir realmente um poder nesse olho fechado. O que poderia ser algo sem dúvidas ligado a Mihawk e o seu treinamento. O Zoro pode ter um olhinho de falcão aparecendo quando ele abrir. Eu confesso que acho que seria meio ridículo visualmente. Mas por que não? Mas tirando essa parte do visual. Qual o poder do olho do Zoro? A dica está no golpe que o Zoro usou aqui para não cair de Onigashima. Esse golpe do Zoro galera tem um trocadilho em japonês. O seu nome que soa como Lança Celestial do Guashinin. Que foi traduzido aqui pelo anime. Mas também tem outro significado em potencial. Que é Clarividência. Ou Lança da Clarividência. E por que isso é legal? Para quem não sabe, essa era a alcunha original do Mihawk. O Clarividente. Essa informação interessante surgiu no seu cartão Vivrecard. Onde ficamos sabendo qual seria a sua verdadeira alcunha original. Seu título anterior a Olhos de Falcão. Que deveria ser o Clarividente. O Oda possivelmente acabou mudando isso. Para não entregar realmente o poder que o Mihawk pode possuir. Com uma carta na manga para o duelo final contra o Zoro. Onde o Cabeça de Alga vai ter que se superar definitivamente. E quem sabe desbloquear o mesmo tipo de poder. O fato de Clarividente ser a concepção original do Mihawk. Acabou sugerindo um domínio de haki de observação. Que não foi realmente explorado ou mostrado pelo Mihawk. Ou talvez quem sabe já tenha sido mostrado. Apenas não foi contextualizado. Da mesma forma que o haki do Rei do Shanks no East Blue. Ou mesmo o haki de armamento em Marineford. Só fomos saber o que era aquilo muito tempo depois a frente. Mas onde e quando o Mihawk pode ter mostrado esse tipo de poder. Que pode ser uma variação muito mais poderosa. E criada por ele próprio. O Clarividente é a capacidade. De obter informações sobre um objeto, pessoa, localização. Ou um evento físico através da percepção extra sensorial. Tivemos um prenúncio desse poder sim. De forma muito parecida com o Shanks e o Rei do Mar. E ela aconteceu galera durante a luta do Zoro e Mihawk no Baratie. Onde o ataque Onigiri do Zoro é interrompido. De uma maneira que nenhum outro ataque já foi interrompido na série. Mihawk não desviou. Não bloqueou o ataque. Que é o principal foco e uso de todos os personagens. Quando usam haki de observação na série. O Mihawk impediu completamente o ataque de funcionar. O Mihawk ele não impediu o Zoro de iniciar o seu ataque. Ele na verdade encontrou o ponto exato no ataque Onigiri. Para o desmantelar completamente. Ele achou o ponto fraco do golpe do Zoro. E isso não pode ser obtido vendo o futuro. Isso exigiria que alguém já tivesse visto o ataque. Algumas vezes para ver uma fração de segundo. Onde a fraqueza existe. Lembre-se, o maior espadachim do mundo. Esse título pode facilmente ser explicado. Se você considerar que o Mihawk tem essa habilidade da clarividência. Uma habilidade que coloca ele automaticamente. Acima de todos os espadachins. Porque ele não precisa ter capacidades destrutivas mais altas. Ou adicionar efeitos de Akuma no Mi. Ou mesmo precisa se provar e lutar contra todos os espadachins. Que surgem de tempos e tempos. Tudo que o Mihawk precisa fazer é explorar as fraquezas inerentes a toda técnica de espada que é usada contra ele. Mesmo que seja a primeira vez que ele esteja vendo aquilo. Toda habilidade de espada tem padrões universais. E o Mihawk é tão bom que ele apenas capta as fraquezas. Mesmo em novas técnicas. Utilizando seu haki de observação avançado. Sua clarividência. Vimos ele usando isso também contra o Jinbe em Marineford. Onde ele parou a técnica de Karate dos Homens Peixes. Apontando sua lâmina para um ponto específico. A mais insana de todas as boas referências. É quando o Luffy vai usar o seu Jet Bazooka. E o Mihawk apenas foca o seu olhar em direção ao Luffy. E o Chapéu de Palha percebe que se ele atacasse ele perderia as suas mãos. O que torna o que Mihawk fez com esses personagens. E mesmo com o Zoro especial. É que ninguém mais na história lutou assim. Mesmo Katakuri que vê o futuro só foi capaz de impedir que um ataque se inicie. Enquanto Mihawk leu o ataque do Zoro como um livro. E apontou o local exato. E a hora exata em que suas três espadas seriam alinhadas para anular o golpe. Esse é definitivamente o poder da clarividência. E quem sabe esse seja o grande motivo dos olhos do Mihawk serem desta forma. E o segredo também por trás do olho fechar o Zoro. Um treinamento para despertar a clarividência final. Interessante isso né galera. Esse poder do Mihawk aí pode estar ligado realmente a algo que ainda não vimos na série. O Ode ele gosta de pronunciar algumas coisas. Foi assim com o Haki do Rei dos Shanks. Só fomos saber quase 85 anos depois que aquilo era um poder especial dentro da série. E o fato do Mihawk ser chamado antes na sua concepção original de clarividente. E vermos um poder ali dele conseguir desmantelar a técnica. Ele anular realmente a sua fraqueza. É algo completamente novo. Posta ligada ao segredo aí por trás do olho fechadinho do Zoro. Vai ter um olhinho de falcão ali também. Vai ser engraçado. Mas esse poder eu acho de verdade interessante. E aí o que você acha? Curtiu essa ideia? Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre os poderes ocultos do olho. Do Sharingan do Zoro. Até a próxima. Olhou por assistir. Fui. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto